Abriu e fechou a porta? Que barulho é esse? Eu não vi se abrir a porta A gente ia buscar ele no telhado Eu não vi nunca abrir a porta Tem um bicho Acho que ele deve estar aqui porque ele estava no telhado Eu não vi nunca abrir a porta Socorro! Socorro!